José rouba a bola lá atrás, avança, dribla para a direita e chuta forte para fazer 1x0 o São Miguel. O segundo gol foi neste chute forte de Farina. 2x0 em pleno Arrudão. Mas o Marreco descontou ainda na primeira etapa. Ligeiro sai da esquerda, dribla para o centro e chuta para fazer o primeiro do Marreco. Final do primeiro tempo, São Miguel 2, Marreco 1. Na segunda etapa, jogada que começa com o goleiro é lançado para a área onde José foi mais rápido e marcou o terceiro do São Miguel. O Marreco apostou no goleiro Linha. Nesta jogada, a bola sobrou para Ednei fazer o segundo do time da casa. O empate veio com o goleiro Linha ligeiro, o segundo dele na partida. Placar final, Marreco 3, São Miguel também 3. Marreco permanece em quarto no grupo e São Miguel em quinto colocado.